Jorzeny dos Teclados, a voz romântica da Paraíba. Um amor que teme-me assim, dói demais pra quer fingir, fere o peito e faz o coração sentir a solidão que eu não queria. Você faz falta em minha vida, seu amor me deixou assim, sem saber pra onde ir. O sol deixou saudade em seu lugar, quando chega a noite a luz se apaga, sinto uma lágrima no olhar. Você foi embora sem me dizer nada, mas eu continuo a te esperar. Saio feito louco pela madrugada, querendo em outros braços te encontrar. Até quando, até onde, é loucura. Meu amor, não termina assim, eu te amo demais pra desistir. Continuo a viver essa paixão em mim, a mim faz falta o teu sorriso. Você é tudo o que eu preciso, quero de volta a minha paz, porque quem ama assim, não esquece nunca mais. Você foi embora sem me dizer nada, só deixou saudade em seu lugar. Quando chega a noite a luz se apaga, sinto uma lágrima no olhar. Você foi embora sem me dizer nada, mas eu continuo a te esperar. Saio feito louco pela madrugada, preciso te encontrar. Você foi embora sem me dizer nada, só deixou saudade em seu lugar. Quando chega a noite a luz se apaga, sinto uma lágrima no olhar. Você foi embora sem me dizer nada, mas eu continuo a te esperar. Saio feito louco pela madrugada, querendo em outros braços te encontrar. Até quando, até onde, é loucura. Jorzeane dos teclados, a voz romântica da Paraíba. Sim, talvez a gente tenha se perdido. Você ficou no meio do caminho, mas vou virar as costas pra me esquecer. Por quê? Vai, leve na bagagem as suas mentiras, seus livros e CDs, suas fotografias. Leve também a coleção do Romero Brito que eu te dei. Mas deixe meus sonhos, que você for incapaz de realizar. Deixa a porta aberta, quem sabe apareça alguém no seu lugar. Fica longe de mim. Não me toque, não fala mais nada, eu aposto que sim. Você fez a escolha errada, fica longe de mim. Não fique mais nenhum minuto aqui, não quero te ouvir. Fica longe de mim. 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 Não me toque, não fala mais nada, eu aposto que sim. Você fez a escolha errada. Fica longe de mim. Fica longe de mim. Não me toque, não me toque, não fala mais nada, eu aposto que sim. Você fez a escolha errada, fica longe de mim. Não fique mais nenhum minuto aqui, não quero te ouvir. Fica longe de mim. Mais um selo de qualidade do canal Nostálgico. José Ani dos Teclados, a voz romântica da Paraíba. Quando a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar Vendo você me deixar E se a lembrança insiste Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas se eu me engano Mas se eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você É só pensar em você É impossível eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho e acabou Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar Me encontrar no outro amor Mas se eu me engano Mas se eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas se eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você José Ani dos Teclados A voz romântica da Paraíba Música A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Nem me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você Música Me lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em teu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de te amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Música Não deixe tudo se acabar assim Música Vida não tem graça sem você Não deixe tudo se acabar assim Música Eu sei que ainda existe amor Música Não vale a pena Música Tente entender Música Música A vida não tem graça sem você Música A vida não tem graça sem você Música Música Como um anjo Você apareceu na minha vida Música Como um anjo Repleto de ternura e de paixão Música Como um anjo Encanto e sedução, doce e aventura Música Que loucura Música Você desabrochando no meu coração Música Linda menina Música Com um olhar inocente e malícia Música Desejo e tentação Música Que me cobre de amor e carícias Música 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 Já estou vendo ao longe a linda doce ribeirão Toda iluminada feito um céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como faz na estrada os pneus no chão Uberaba e Uberlândia eu já deixei pra trás Em tubiária entrando em Goiás Quase que eu decolo feito um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Música Esses olhos elusentes que eu busco agora Se me chamam com desejo pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo e está chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra então eu voltei Ei, Goiânia Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Goiânia Não deu pra segurar a barra então eu voltei Ei, Goiânia Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Música Música Joseane dos teclados A voz romântica da Paraíba Quando te olhei A primeira vez Meu coração amou outra vez Um olhar fatal Quase passo mal Quando meus olhos encontrou os seus Foi amor a primeira vez Foi amor a primeira vez Não vá embora Senão eu vou sofrer Me diz amor Vou o que fazer pra encontrar você Não vá embora Fica comigo Fica comigo Esta solidão Do meu coração Acaba comigo Mais um selo de qualidade Música Quando te beijei Quase eu pirei Meus olhos Meus olhos não paravam Eu vou sofrer Eu vou sofrer Eu vou sofrer Eu vou sofrer Meu ex-amor Meu ex-amor se não for perde muito Segunda-feira E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormi em outros braços Música Sinta meu gosto Aquecer meu corpo Recebo o título De minha mulher Torna possível O quase impossível Só será possível Se você quiser Juro por Deus Que se eu ouvir um sim Você será por mim Eternamente amada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Jorzeane dos teclados A voz romântica da Paraíba Ou puxa o órgão do seu coração Deixe que eu deixe seu corpo sem ver Me ponho solto num quarto trancado Que eu faço um pecado Que nos leve ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto Eu vou doar ao C E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G Como geólogo do seu coração Deixe que eu deixe seu corpo sem ver Me ponho solto num quarto trancado Que eu faço um pecado Que nos leve ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto Eu vou doar ao C E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G Música 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 Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério Música Música Vou sair cedo Onde eu ir no trabalho Me preparar Para a noite te encontrar Tem vinte e quatro horas Que a gente se viu Tando e já faz muito tempo Música Leve o amor Que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo A noite é uma criança Tenho tanta pressa Está em seus braços E poder te amar E cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério É séri Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério O que eu sinto por você é sério Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor resista até o fim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim E vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor resista até o fim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim E vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Joséane dos teclados A voz romântica da Paraíba Que sentimento é esse que me deixa louca Mas a você essa paixão tão louca Esqueço da minha vida só pensei em você O primeiro amor que entrou na minha vida Já marcou demais e fez uma ferida Difícil é pensar um dia em te perder É o seu amor que me faz sofrer É dias e noites querendo te ver Aonde está aquele teu prazer Quero te esquecer Quero te esquecer mas o amor não deixa Qualquer dia desses pego a cabeça E bebo sozinha pra aliviar a dor Um dia se passa e o outro começa Tudo entre nós ficou só nas promessas Que seguimos juntos a nossa história Mas já terminou, tudo teve fim Sei que ainda chora muito por mim Porque o seu amor ainda está aqui É o seu amor que me faz sofrer É dias e noites querendo te ver Aonde está aquele teu prazer Quero te esquecer mas o amor não deixa Qualquer dia desses pego a cabeça E bebo sozinha pra aliviar a dor Música 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 Um dia se passa e o outro começa Música Tudo entre nós ficou só nas promessas Que seguimos juntos a nossa história Música Mas já terminou, tudo teve fim Sei que ainda chora muito por mim Porque o seu amor ainda estará aqui Música Música É o seu amor que me faz sofrer É dias e noites querendo te ver Aonde está aquele teu prazer Música Quero te esquecer mas o amor não deixa Qualquer dia desses pego a cabeça E bebo sozinha E bebo sozinha pra aliviar a dor Música Música Mais um selo de qualidade do canal Noscálsico Música Quando precisaste de mim Música Me dei a porreguarida Entreguei-me de corpo e alma E juraste ser minha querida Música Música Comamos no mesmo cigarro Bebemos no mesmo copo Música Música Dormimos na mesma cama Música Te fiz formosa e bonita E ainda cometas que não me amas Música Eu que fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amante Na doença fui seu doutor Música No mar eu fui o teu barco Nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho Do seu amor Música Música Eu que fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amante Na doença fui teu doutor Música Música No mar eu fui o teu barco Nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho Do teu amor Música Jorzeane dos teclados A voz romântica da Paraíba Música 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 Coração Diz pra mim Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito Música Coração Não faz assim Música Você se apaixone a dor E no meu peito Música Música Pra que que você foi se entregar Música Se na verdade eu só queria uma aventura Música Música Porque você não para de sonhar Música É um desejo e nada mais Música Música E agora o que que eu faço Música Pra esquecer tanta doçura Música 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 Agora aguenta coração Você inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você afronta Esquece que você Sou eu Música Música Jorzeane Dos teclados A voz romântica da Paraíba Música 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 Coração Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Música Música Pra que que você foi se entregar? Música Se na verdade eu só queria uma aventura Música Porque você não para de sonhar Música É um desejo e nada mais Música E agora o que é que eu faço? Música Pra esquecer tanta doçura Música Isso ainda vai vir a loucura Música Não é justo entrar na minha vida Música Não é certo não deixa a saída Música Não é não Música Agora aguenta coração Você inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta Esquece que você Sou eu Música 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 Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento a insistir Que eu não dormi Que eu não dormo sem falar contigo Música Música Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo Música Que os momentos que felizes nós passamos Música Se morrer Irá morrer junto comigo Música Música E ao dormir Sozinha Sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Música Vai Agora já te ouvi e posso sonhar Sente as tuas mãos a me apagar Vivendo na paz desse amor Música Como pode Dois seres como nós vivendo assim Eu louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Música Vá dormir Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor Música E ao dormir Sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão Na impressão irá sentir o meu calor Música Vai Agora já te ouvi e posso sonhar Sentir as tuas mãos a me apagar Música 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 Sentir as tuas mãos a me apagar Vivendo na paz desse amor Música 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 Quem vê meu olhar tão distante, já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até, escuta que o meu coração Bate tum, tum, tum de saudade, doido querendo você Vem trazer esse amor, arrancar minha dor de suave ferida Bate tum, tum, tum de saudade, volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu, traz de volta o que é meu, é você minha vida Josiane dos Teclados, a voz romântica da Paraíba Às vezes a minha cabeça, parece faltar parafuso Estão me chamando de louco que é você, está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante, já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até, escuta que o meu coração Bate tum, 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 tum de saudade, doido querendo você Vem trazer esse amor, arrancar minha dor de suave ferida Bate tum, tum, tum de saudade, volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu, traz de volta o que é meu, que é você minha vida Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite, aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Só sei que quando penso nela dá uma tontura Um pique de pressão me leva à loucura O que será que tenho, eu quero saber Doutor, me diz que dor é esse aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mas direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é um remédio pro meu coração Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite, aumenta essa dor E quando chega a noite aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Doutor, só sei que quando penso nela dá uma tontura Um pique de pressão me leva à loucura O que será que tenho, eu quero saber Doutor, me diz que dor é esse aqui dentro do peito Não consigo dormir, não consigo dormir Não consigo dormir, não como mas direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é um remédio pro meu coração Doutor, me diz que dor é esse aqui dentro do peito Não consigo dormir, não consigo dormir Não consigo dormir, não como mas direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é um remédio pro meu coração E essa música vai especialmente pra meu grande amigo Celso Soares Eu venho vindo de uma querência distante Só um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem num passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada 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 Mostre para essa gente, o clarim das alterosas Pegue no laço, não se entregue companheiro Chame o cachorro campeiro, que essa reis é perigosa Olhe na janela, ué, 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 que linda donzela, ué, ué Olhe na janela, ué, 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 que linda donzela Sou boiadeiro, minha gente, o que é que há? Deixe meu gado passar, vou cumprir com a minha sina Lá na baixada, quero ver a Siriema Pra lembrar de uma pequena, que eu deixei lá em minas Ela é culpada, ué, 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 e foi Deu viver nas estradas, ué, e foi Ela é culpada, ué, ué, e foi Deu viver nas estradas O rio tá calmo e a boiada vai nadando Olha aquele boi berrando, Chico Bento corre lá Lace o mestiço, salve ele das piranhas Tire o gado da campanha, pra viagem continuar Com destino a Goiás, ué, 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 e foi Deixe em Minas Gerais Ué, 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 e foi Com destino a Goiás, ué, 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 e foi Deixe em Minas Gerais Música 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 No segundo andar meu apartamento Na sala tão fria O vento batia na minha janela Meu rosto molhado Lágrimas caíam sobre o tapete Na sala fazia Aqui não tem vida, pois a minha vida Já não existia Veio o desespero Saí como louca No meio da rua Estava semínua Abracei você Implorando sua ajuda Me desculpe amigo Tudo tem seu preço Não me deixe agora Me leve pra algum lugar Preciso falar Preciso falar Vou desabafar Perguntar a você Já sofreu de amor Já se apaixonou Por alguém um dia Você vai entender Ao saber o porquê Da minha loucura Assim seminua No meio da rua Meu amigo dói Esta dor não passa Minha alma rasga Meu peito explode De tanto chorar De amor esfriguei De amor estupidei Hoje estou sentindo Um abismo Passo Dos meus pés Vou desabafar Perguntar a você Já sofreu de amor Já se apaixonou Por alguém um dia Você vai entender Ou saber o porquê Da minha loucura Assim seminua No meio da rua Meu amigo dói Esta dor não passa Minha alma rasga Meu peito explode De tanto chorar De amor esfriguei De amor estupidei Hoje estou sentindo Um abismo Passo Dos meus pés José Ani Dos teclados A voz Romântica Da Paraíba Da Paraíba Da Paraíba Da Paraíba Da Paraíba Da Paraíba Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti